olá meus amigos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais e hoje a gente vem trazer para vocês aqui um review aqui do a teclado mecânico gamer aí o alpha wise o v1 pessoal recentemente lançou v2 a gente está colocando v1 que às vezes você quer um teclado um pouco maior ele é um pouco maior ele é um pouco mais alto se você quiser olhar os outros vídeos que a gente fez aí no v2 tá aí na playlist aí do canal a gente colocou lá até uma comparação entre os dois para você ver só que porque a gente está fazendo v1 também porque também é um excelente teclado mecânico ea gente que gostaria de te mostrar então a gente vai te mostrar que agora primeiramente os efeitos é para você ter uma noção você quer conhecer melhor e na sequência um vídeo que a gente já tinha feito sobre as características do produto é um vídeo que a gente já tinha aqui quando foi o lançamento dele lembrando que esse teclado ele não foi taxado foi enviado aí pra gente pela guia best que a parceira que dos canais chegou com só 38 dias então já melhorou bastante só para você ter mesmo a idéia a gente não pagou nenhuma taxa só o valor do produto tá em promoção na descrição desse vídeo que eu tô falando que você vai ficar os links aí para você quiser dar uma olhada e conhecer melhor o produto ou até mesmo adquirir o produto a gente só pede a você aí se você for comprar por favor use aí os nossos links que você ajuda até o crescimento do canal para que possa estar se aparelhando e cada vez passando um vídeo de melhor qualidade aí para vocês então a colaboração que a gente pede é essa se puder também dar o link que joinha isso ajuda muito também o canal bom pessoal basicamente é esses teclados você tem aqui uma tecla fn a gente vai falar dos efeitos especiais que muita gente se liga aqui a como faz os efeitos então aqui ó você segura a tecla fn e nem certo aqui ó você vai trocando ou na del olha que lá trocou ó trocou vai mudando o efeito das teclas esse conjunto de teclas que você tem aqui é basicamente ó o que você vai controlar todos esses efeitos aí que você quiser você pode testar à vontade você pode fazer do seu jeito certo você vai ter uma série ó de efeitos especiais que vão estar acontecendo aí no teclado v1 também o v1 ele tem esse nome alfa wise aqui embaixo essa parte aqui ó ela não conta no v2 e não vem vem sem esse tipo dois dedos aqui que eu expliquei no outro vídeo lá ele não vem ele é menor e aqui também ele é mais alto as teclas são mais altas o hotel é todo mais compacto então se você tiver um espaço e quiser um mais retro iluminado é o v1 se você tiver um espaço mais reduzido a funcionabilidade dos dois é igual vai funcionar beleza só que então você vai pegar o v2 aqui ó você pode o outro efeito conforme você aperta a tecla ele vai respondendo vamos mudar o efeito aqui de novo ontem esse certo mais um tem esse então são vários efeitos e aqui na agora na continuidade aqui então é só fn você vai insert você vai mudando aqui os efeitos que você quer aplicar aí no teclado então tem vários tipos de efeito que você pode estar colocando nesse nesse teclado o v1 da alfa wise como eu disse para vocês aqui no final vai ficar então todas as características se você tiver alguma dúvida a respeito do teclado você pode perguntar aqui na eu vou ter o imenso prazer em estar respondendo para você às vezes vai demorar um pouco devido aos nossos trabalhos mas na medida do possível eu vou estar respondendo você pode perguntar também diretamente para a gearbest que é a parceira que eles costumam responder bem rapidamente na sequência que se você quer ver as características do produto é só você acompanhar que votar um vídeo que a gente já tinha que vou estar colocando ele novamente para você ter uma base das características só passei aqui para você só tô passando aqui esse vídeo para você para você ver essa questão da tecla fm e em consequência com a insert as outras teclas que eu não tinha passado ainda para você ter uma noção esse aqui ele é o padrão brasileiro ele já tem a tecla c cedilha isso é importante estava esquecendo falar para você mas ó deixa eu ver se eu mostro aqui para você ó ele já tá com a tecla c cedilha tá vendo então é a já tem todas as teclas do padrão a bnt 2 o padrão brasileiro você não precisa se preocupar os links estão aí embaixo na descrição do vídeo você se interessar por alguma só você clicar você tem o restante das informações que eu passei para você que eu tô passando para você meus amigos então grande abraço e até os nossos próximos vídeos de seleção de produtos da guia best que a parceira dos canais a mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado lembrando que se você quiser esperar na sequência que agora você vai ter o vídeo com as características do alfa wise teclado mecânico uv1 olá meus amigos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais ea gente vem trazer mais um produto selecionado aí da guia best pra você dessa vez um teclado mecânico aí mas há o grande detalhe desse teclado é que ele já está aí preparado para português brasil ou seja todas as teclas aí do c cedilha tudo que você precisa num teclado com português brasileiro ele já está preparado para isso então esse é o grande destaque dele para outros teclados mecânicos que a gente encontra por aí eu vou tá agora a mostrando aí mais detalhes aí que a gente tem a respeito desse teclado que a gente está disponibilizando aí lembrando a você que caso você se interesse aqui na descrição do vídeo vou tá deixando aí pra você um link pra você ser redirecionado a página da guia best você pode obter mais informações que você caso necessite além dessas que a gente vai estar te passando e no final desse desse vídeo que estou falando com você a gente vai deixar um trailer oficial aí do produto para que você conheça melhor e veja com mais detalhes esse produto esse teclado mecânico em português brasileiro bom pessoal aqui ó a gente pode informar para vocês que ele tem aí todas as teclas suspensas as teclas são também de encaixe conforme a gente está mostrando aí no destaque ele é um teclado preparado para você usar com games com jogos totalmente preparado para isso então um teclado muito bom muito legal para você ter aí no seu computador e aqui a gente está mostrando aí ó que ele tem essa tecla fn essa tecla é para fazer a combinação de cores então você vai apertar essa tecla você vai ter várias combinações de cores poder manter uma ou várias cores no teclado que a gente está mostrando para você como isso funciona no vídeo na sequência aqui no vídeo no trailer que a gente está deixando você vai poder identificar melhor aí a função dessa tecla fn aí para você estar usando aí e selecionando as cores do seu teclado aqui são as medidas desse teclado meus amigos ó ele tem aí 45 centímetros por 17 centímetros aí a então você pode ver que se você tiver interesse em saber qual é a real dimensão dele para você usar aí na sua mesa no seu no seu trabalho então essas são as dimensões 45 centímetros por 17 centímetros conforme a gente está te mostrando essas são as informações que a gente tem é um design ergonômico de teclas em escalas curvas então que vai fazer ficar melhor ali aquelas cores quando você colocar ele não somar essa é mais uma informação que a gente tem aqui para estar passando a respeito desse teclado aí para você aqui ó você vai ver que ele tem uma lâmpada de circulação automática e colorida você pode colocar um automático ou através daquela tecla fn que eu tinha falado para você você pode selecionar também ela manualmente separando uma cor ou outra ou deixando ele na a cor automaticamente mudando de cores o que também pode ser facilmente visto no trailer é só você continuar assistindo aí E 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 aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL